Espírito Santo, meu Consolador Espírito Santo, sabes quem eu E mesmo assim, se importas Quem sabe isso? E mesmo assim, moras em mim Tu és santo Tu és santo Tu és Que outro Tem uma atmosfera de glória aqui Pra te descrever Pois tu és santo Ai Jesus do céu Tu és santo Eu procuro Palavras Pra te descrever Espírito Santo, meu Consolador A ordem de Deus No capítulo 17 É esconda-te Esconda-te primeiro Deus mesmo está escondido Só que no capítulo 18 O texto bíblico Traz a voz de Deus Sendo direcionada a Elias Dizendo Apresenta-te Acabe E só com isso Aqui nós já conseguimos Viajar nessa noite Porque nós precisamos Ter maturidade Pra entender Os tempos da vida Nós precisamos Ter maturidade Pra entender O que Eclesiastes 3 Traz Que é um tempo Determinado Pra todas as coisas Há tempo de plantar Há tempo de colher Há tempo de nascer Há tempo de morrer Há tempo de abraçar Há tempo de afastar Se de abraçar Há tempo de costurar E há tempo de rasgar O que foi costurado Quando eu falo de tempo Eu estou dizendo De maturidade Pra entender O tempo de se esconder E o tempo de se apresentar Isso é muito sério Porque profeta Que se apresenta No tempo De se esconder Morre E profeta Que se esconde No tempo De apresentar Se Deus o mata Então nós precisamos Desenvolver em nossa vida Maturidade Pra entender Os tempos da vida Por que tem tantas pessoas Escomeçando E se frustrando E falhando Porque no tempo De se esconder Quer se mostrar E por que tem tanta gente Que tem azeite Dentro de si Mas está morrendo Espiritualmente Dentro de uma caverna Porque no tempo De se mostrar Quer se esconder Então a primeira coisa Que eu profetizo Guiado pelo Espírito de Deus Pra tua vida É maturidade Pra você entender Os tempos da vida Se não for o tempo De pregar Só ouça Se não for o tempo De cantar Só cultue Se não for o tempo De dirigir Só senta E ajude Porque se eu me mostro Quando eu tenho Que me esconder Me matam Aí eu prego Não vou bem Sou criticado E não quero mais pregar Aí eu canto Desafino Sou criticado Não quero mais cantar Porque eu estou Me mostrando No tempo Que Deus determinou Pra eu me esconder Elias Chegou o tempo De se apresentar Procura o mordomo Elias O mordomo Vai te levar Até Acabe E quando o profeta Elias Chega até o mordomo Que o leva Até Acabe Elias Quer Restaurar Aquilo que foi Destruído Pela idolatria Em Israel Elias Quer restaurar Aquilo que a profanidade Destruiu Em Israel Afinal de contas Israel Estava bem Financeiramente Afinal de contas Israel Estava bem Em seu capital Porque o casamento De Acabe Com Jezabel Trouxe muito lucro Pra terra Mas a terra Estava morta Porque quem era De Deus Estava se entregando A Baal Deus Está levantando Elias No capítulo 18 Pra restaurar O que a idolatria Quebrou E Elias Quando sai Da casa Da viúva Quando se apresenta Ele se apresenta Com o propósito De fazer O que nunca foi feito O que nunca foi feito O pastor Israel O que nunca foi feito Foi fazer fogo Descer Do céu E a proposta é Chama a todos Reúna a todos Os profetas De Baal E de Azerá 850 profetas Um bezerro Pra eles Um bezerro Pra mim Eles vão clamar No altar deles E eu vou clamar No meu altar E o Deus Que responder Com fogo Este será O Deus De Israel O Deus Que responder Com fogo Este será O Deus Que será Adorado Pelo povo O bezerro É o mesmo A terra É a mesma O propósito Dos balins E de Elias Era o mesmo Mas quem Tava por trás Era diferente Porque não adianta Ter o mesmo propósito Se quem Está por trás É Baal Não adianta Querer fazer fogo Descer do céu Se quem Está por trás É Baal Não adianta Querer fazer o negócio Acontecer Se quem Está por trás É Baal Pode começar O clamor De vocês Balins Pode começar O clamor De vocês Profetas Jezerá Pode começar O clamor De vocês E eles começam Eles preparam O altar deles Eles colocam A lenha Eles colocam O bezerro E eles começam A clamar Por Baal E eles estão Clamando Baal Mande fogo Do céu Acerar Mande fogo Do céu Baal Mande fogo Do céu Acerar Mande fogo Do céu Nós queremos Fogo Nós queremos Fogo E o céu Fica Igual A igreja Está agora Em silêncio Pastor Jubiraci Jubiraci A igreja O céu Fica igual A igreja Está nesta hora Não tem fogo Que desce Não tem nuvem Que se forma Não tem nada Que acontece E os balinhos Estão ficando Desesperados Presbitero Wallace Por que? O propósito É fazer fogo Do céu Clamaram A primeira hora E nada Aconteceu Clamaram A segunda hora E nada Aconteceu Clamaram A terceira hora E nada Aconteceu E eles começam Pular em cima Do bezerro Por cima Do bezerro Por cima Do altar Eles pegam Facas E começam A se cortar E eles começam A fazer Precepada No altar Que era Para descer Fogo Porque eles Querem ver Fogo Descer do céu Mas aqui Vai uma palavra E lá vai Para quem ainda Tem glória É Deus Para dar Nesse Faz de novo Não é Pela força Do grito Não é Pela força Do pulo Não é Pela força Do macete Quem tem Vida Com Deus Não precisa Fazer força Quem tem Vida Com Deus Não precisa Dar jeitinho Quem tem Vida Com Deus Não precisa Ficar pulando Tentando Emocionar Se cortando Tentando Emocionar Ele Dobre O joelho No chão E o fogo No céu Ele desce Meu Deus Do céu Tem dois Comigo Que me Aguentam Ainda Aqui Tem dois Comigo Aqui Rine Cantara Maché Então fala Para essa Pessoa Que está Do teu Lado Quando é De Deus Não precisa Forçar Não 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 Fala Para ela Se ele Está Vivo Fala Para ele Quando é De Deus Não Precisa Forçar Quando é De Deus Não Precisa Mascente Quando é De Deus Não Precisa Jeitinho Quando é De Deus É Pou Coração Mas É Muito Poder É Pou Grito Mas É Muito Poder Cadê Você Que tem Vida Com Deus Abre a Boca Eu quero Ouvir O teu Grito Eu quero Ouvir Eu quero O teu Grito Eu quero O teu Grito Eu quero Ouvir O teu Grito Eu quero Ouvir O teu Grito Eu quero Ouvir O teu Grito Pastor Jubir Assim Não Chame Para Esse Evento Pessoas Que são Dotadas De Técnicas Que são Dotadas De Mascente Chame Para Esse Evento Pra Vendas Convida Noca Deixa 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 Te Falar Uma Coisa Quem Tem Tem Não Não Precisa Ficar De Presepada Pulando Por Cima Do Bezerro Não Precisa Ficar Querendo Chamar Atenção Quem Tem Só Restaura O que Está Quebrado O fogo Desce Amanhã Toda Os camaradas Gritando E o povo De braço Cruzado E Elias Falando Eu acho Que Baal Está Dormindo Eu acho Que Baal Está Eu acho Que Baal Foi fazer Alguma Viagem Hoje Está Em alguma Reunião Deu Meio Dia Acabou O tempo De vocês Agora É o meu Tempo Elias Não Começa Restaurando O altar A primeira Coisa Que Elias Faz É Falar Com o Povo Chegai Vos A Mim Ele Poderia Muito Bem Olhar Olhar O que Estava Quebrado Consertar Edificar Colocar A lenha Colocar O bezerro Clamar E Deus Fazer Fogo Descer Do céu Mas sabe Por que Ele não Faz isso? Porque Ninguém Faz Fogo Do céu Descer Sozinho Tu Pode Ser O Profeta Que For Tu Pode Ser O Vaso Que For Mas Eu Estou Para Ver Alguém Que Faça Descer Fogo Do céu Sozinho Se Elias Quer Elias Que Tinha Vida Com Deus Que Via Pão Cair Do céu Vanilso Carne Cai Do céu Transportada Pelos Corvos Chamou O povo Vem Para Perto De Mim Porque Se Vocês Não Quiserem Eu Vou Gritar E Nada Vai Acontecer Se Vocês Não Estiverem Comigo Aqui Eu Vou Me Escuilar Minha Garganta Vai Sangrar E Nada Vai Acontecer Que É Fogo Descendo Do céu Então Chegue Para Mim Vem Para Mim Chega Mais Perto Eu Não Que horas são Agora Me Dê O Celular Senão Galo Vai Cantar Daqui A pouco Eu Estou Pregando Ainda Mão Eu Não Acredito Que São Meia Noite E Sete E Você Está Aqui Em Nossa Igreja Olhando Para Ver Se O Pregador Vai Produzir Fogo Eu Não Acredito E Não Entra Na Minha Cabeça Alguém Que Está Longe De Casa Igual Alguns Aqui Estão Moro Em Guapimiri Também Estou Não Entra Na Minha Cabeça Alguém Que Ainda Está Aqui Querendo Ouvir O Que Eu Vou Pregar Ou Querendo Ouvir O Que Fulano Vai Cantar Ou Vem 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 Na Seriedade Porque Eu Tô Pra Ver Crente Que Se Reúne Não Altar E Não Produz Fogo Do Céu Eu pergunto pra você agora Você tá comigo? Você tá comigo? Eu sou profeta nessa noite Você tá comigo? Você tá comigo? Você tá comigo? Se a igreja se ligar Tem fogo que desce Se a igreja se ligar Tem fogo que desce Se a igreja se ligar Tem glória que desce Cadê você que tá comigo aqui? Cadê você? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cata na mão dessa pessoa Mas carta na mão dela ligada agora Carta pra macha mesmo Pegue na mão dela e meu ligado no trono Só se você veio pra vir pro altar Só se você veio pra ver fogo descer do céu Só se você veio pra ver o holocausto Ser queimado Fala pra essa pessoa Que tá do teu lado Se depender de mim Hoje vai descer fogo Se depender de mim Hoje vai descer fogo Se depender de mim Hoje vai descer fogo Se depender de mim Cadê você? Cadê você? Cadê você? É glória que sobe É glória que desce É glória que sobe Cadê você? Cadê você? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não estou aqui como amigo agora mano Eu não estou aqui como agora amiguinho colega Eu estou aqui como profeta E como profeta eu digo A maior dificuldade não é descer fogo A maior dificuldade é nós estarmos unidos no mesmo propósito Fogo é mole O difícil é ouvir o meu irmão falar E torcer para o sucesso dele Porque não me importa se for por ele ou for por mim Ou for por você ou for por ela O que me importa é o fogo descer E ouvir o grito Ainda Deus em Israel Por isso que eu convido os músicos Me dá com o pé nas costas agora Para eu voar para cima da igreja Porque o diabo tentou instaurar disputa O diabo tentou instaurar competição Quem toca mais bateria Quem toca mais pecado Quem toca mais Quem pega mais Quem fala mais Quem aparece mais Mas aqui não tem espaço Para isso Aqui tem espaço Para aqueles desunidos Que querem ver o fogo descer Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Se você quer ver fogo descer 10 segundos de glória Vai 10 É 9 É 8 Eu não quero, meu filho Que você só se arrepie Eu quero que você conheça O fogo de Deus Assim que diz o Senhor Ele te levanta Como profeta Hoje 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 É 7 9 É 8 É 7 É 7 Quem entra na marcha entra Quem é do glória entra Quem é das línguas entra É 6 É 5 Praço de morte Tá quebrado Tá quebrado Tá quebrado Amém Meu Deus do céu É 4 É 3 É nome do Pai É 2 É doado É sem meu poder Agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Fica de pé Comigo Agora Ligado Deus jovem, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu vou dar lugar aqui hoje, muita gente foi embora, mas ainda tem dois, ainda tem dois, ainda tem dois. Tem um renovo de Deus muito forte para descer aqui hoje, é como o fogo de cama, e eu estou falando pastora, fogo de verdade, não é somente um arrepio pelo medley, não é somente um tremor do coração, eu estou falando de fogo, glória, que consuma a carne que está por cima da lenha, fogo, chega de vir para eventos e só se emocionar. Nicomásica, tem um rolo de mistério aqui para ser desenrolado. Eu vejo crianças falando em línguas estranhas, e marchando e entregando profecia. Eu vejo jovens colocando a mão no ombro de pessoas dizendo, assim diz o Senhor Jeová. Tem um nível de glória muito alto para descer aqui nessa noite. A pergunta do céu é, quem quer de verdade? Quem quer de verdade? Você só quer emoção ou só quer fogo? Você só quer um arrepio ou quer glória? Tem um nível de glória. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Você quer? Meu Deus do céu. Se você quer, dobe os seus joelhos agora. Se você quer fogo de verdade, dobe os seus joelhos agora. Mas só se você quer. Se você não quiser, fica sentadinho mesmo. Mas se você está no mesmo propósito, dobe os seus joelhos de verdade. O diabo gritou, o evento vai acabar falido. Vai acabar vazio. Mas tem um nível de glória tão forte para descer aqui. Que vai pegar esse ministério de louvor que está aqui em cima. Eu vejo os jovens machando no meio dessa igreja. Só se você quer fogo de verdade. Só se você quer fogo de verdade. Só se você quer fogo de verdade. Dobe os seus joelhos. E comece a gritar agora. Comece a gritar agora. Comece a gritar pedindo Deus. Queremos glória de verdade. Deus. Queremos fogo de verdade. Deus. Queremos libertação de verdade. Deus. Queremos mudança de verdade. Só quem quer. Olhe comigo agora. Senhor Deus e Pai. Eu oro por este. Meu Deus. Número de pessoas aqui. Eu oro Deus. Por estes jovens que aqui estão. Eu oro meu Deus. Por este projeto. Senhor. A Babilônia tem fornecido manjares. Mas não deixa eles se contaminarem. Meu Deus. Eu oro agora. Por cada jovem. Que aqui está. Nós não queremos. Nos emocionar somente. Nós não queremos. Nos arrepiar somente. Nós queremos. Glória. Canoce. 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 Glória. 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 Fogo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, o diabo tem gritado que esta geração é a pior geração de todos os tempos Mas aqui nós estamos no faz de novo, dizendo nós somos da geração do arrebatamento Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo, segura essa o diabo Tem jovem cheio, 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 cheio Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Olha como fogo pega, 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 abraça esse jovem agora Abraça ele Abraça ela Abraça ela Abraça ela Ele chama poder 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 Amém. 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 Amém.